Matou o cara ali, o que aconteceu? Charivan! Caralho, Charivan! Não pode falar! Já sei que é impostor aí também Eu não falei quem Mas nem precisava falar quem Eu não entendo essa merda Porra, mano, que droga A wickedness Eu não estou entendendo nem nada Não pode falar Não pode falar Não pode falar Hey, Ander Foxy, tudo bem? What the Foxy? Sempre faz isso Eu não consigo, velho Tem nada a ver Eu sei, eu sei, mas eu não consigo Não tem nada a ver, mano Nada a ver Estamos escutando? Eu tô de férias Usa Energy Tank Nessas porra de Doc Robots E um abraço pra todos aí Falou Tintiê É o Kim É o Kim É o Kim O Kim é onde? É o Kim mesmo Caralho Foi vazio mesmo Meu Deus, estourando meus miolos O cara estourou todos os meus chimpanos Suf Você tá latindo, caralho Só explica Eita Que que eu fiz O que que eu fiz? Eu não preciso de dinheiro, pessoal Por favor, eu não preciso de dinheiro Não preciso Não preciso Não precisam fazer doações Caralho, deu certo Porra, Zé Vitor Tava indo dormir Aí do nada Me deu vontade de vir daqui Boa Uma chavinha e tal Então essa chave ignora, cara É pior que eu prefiro fazer É piroca? Ele falou Eu saio da calma Aí embaixo vai ter um Yoshi Ah, não é pra eu dar Dic Ligarista? Não, Dic Eu tenho que arrumar Eu tenho que arrumar Então eu tenho que arrumar isso aí Raul 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 fez um softlock Caramba Adorei Eita Não, não tem nenhum Kenny aqui, tá? Não venham me perguntar do Kenny É, ele brigou com o Kenny Eu briguei com aquele otário lá É, brigado Que é aqui comunista lá O que vocês acham do danço bizarro das músicas Shippuden os dois Shippuden? Shippuden Shippuden As músicas Shippuden É o Naruto Shippuden 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 Você fez o que hoje, Kenny? Eu escrevi roteiro Não, não, na live, pô Eu almocei Eu comecei Eu comecei Eu comecei Também eu tirei os hemorroídos Assim Melhor é um dinheiro imitando pica-pau Imita o pica-pau, imita o pica-pau É, pega no meu pé A história é que o Drácula morreu devendo 300 conto na biqueira Aí o Shabt quis reviver ele Porque ele trabalha pro dono da biqueira Aí tem que pagar o Drácula Como o Drácula é muito lindo, o Shabt ficou apaixonado por ele Que história é essa? Mandou o Alucard Que trabalha pra ele também É, esse negócio de Alucard ser filho dele Mentira, ele só trampa pra ele Tem que cobrar lá os 300 conto Pode falar Você é diferente nas lojas dele Mas eu corri o tempo inteiro Nas suas lives eu sei assim Ah, tudo bem Que cuzão Ai, qual jogo nós queríamos jogar Ai, qual a sua cor favorita Ai, se você fosse um sorvete Ai, gente Vamos ver um react Vamos ver um react do Felipe Neto Para, Keane Eu tô rindo O que que o Keane falou? O que que o Keane falou? Olha o que o Danilo escreveu Grito no que é o Danilo Grito no cair, Torino Grito no cair, Danilo Do Redline? Olha, a senhora Olda tá aqui. Chegou bem no ronco do Mario. Ô, bebê. Bofinho. O, ô, esse bafo de... De alfândega. Você lambeu minha boca, filha da... Não, é pra lamber minha boca. Você lambeu minha boca. Não, é pra lamber minha boca. Para de lamber... Para de lamber minha boca, ô, bafo de cocô. Para de lamber... Se você lamber minha boca de novo... Ele gosta de ti, cara. Deixa ele. Você não tem vergonha? Você não tem vergonha de ficar fazendo isso? Cachorro bonitão! Cachorro bonitão! Cachorro bonitão! Cachorro bonitão! policy... Cachorro bonitão! Cachorro bonitão! B어서 o banque tem aqui!